Eu sou a Catarina, tenho 17 anos, eu sou atendente na Céia Formosa, dormi tudo de manhã, quem me trouxe aqui foi o Pele, e a minha, né, porque ela que me fez o convite, me deu a oportunidade, eu tô ansiosa demais, sabe, que vergonha, eu não vou deixar de começar, tô curiosa, pra saber como que é, eu tô feliz, né, por essa oportunidade, é isso. Então, Catarina, dizer que tô muito feliz, esse final de semana apenas melhora a minha vida, agradecer pela oportunidade, que eu, no começo eu julgo que eu não ia aceitar, mas eu vi que é comentando dentro de ele, e eu vi que, ah, não sei, né, eu tô feliz quando eu percebi, né, então, eu queria agradecer a todo mundo, toda a equipe, todo o Sigma, e dizer que a gente é uma família, que só no meu coração.